Só me dá um instantinho, por gentileza, por favor. É com um profundo pesar que o grupo Jovem Pan noticia o falecimento de Edson Arantes do nascimento, o eterno rei do futebol, sua majestade, o rei Pelé. Devido a uma evolução de um câncer no intestino, que já havia recebido tratamento quimioterápico desde setembro do ano passado, um dos maiores ícones da história do futebol e do esporte nos deixa na data de hoje. Responsável pela reverência ao número 10 como máxima do futebol, o eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira nos deixa para trás. Presente e futuro, o seu legado como jogador. Eterno menino da vila, Pelé foi um dos responsáveis por levar o Santos ao mundo e, principalmente, trazer o mundo ao Santos. Campeão brasileiro de 1961, 62, 63, 64, 65 e 68, da Libertadores e do Mundial em 62 e 63, e entre outros tantos feitos pelo alvinegro praiano, Pelé marcou época e a história do futebol nacional ao lado de Pepe, Dorval e Coutinho. Obrigado. Obrigado.